Oi pessoal, hoje é dia 7 do 7 de 2013 e conforme o nosso combinado, eu venho aqui para realizar o sorteio dos 30 mil inscritos no meu canal. A vencedora vai receber uma sacola recheada de produtos da Círculo que vocês estão vendo aqui e uma almofada confeccionada por mim. Eu agradeço a todos que participaram, boa sorte e vamos lá! A vencedora foi ideia crochê. O e-mail é andrea.planeta.hotmail.com Ela é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Drea! E novamente eu agradeço a todos que participaram e até o nosso próximo sorteio. Tchau, tchau!